A gente quer agradecer muito a presença de vocês, a gente ficou muito feliz com a presença de toda essa galera. Espero que vocês se divertem muito. E com vocês então, nossos queridos convidados especiais, o Yoshe! E o Cidão! Nós teremos o pessoal do canal Kitnet HQ e o pessoal do Cidão, que nós somos bem-vindos! Graças a Deus que não foi pra contar barranilha, né? Não foi pra contar barranilha, né? Espera aí que eu tô vendo aqui, Lucas. Vocês estão me escutando aí? Sim! E eu posso falar barranilha. Nossa, que maldade, né? Que maldade! Oi pessoal, então hoje boa tarde todo mundo, acho que o clima de Curitiba ajudou todo mundo nesse frio que não sabe se é calor ou se é frio. Que diz que a gente tá em Curitiba mesmo, viu Cidão? É assim que funciona por aqui. E a gente tá muito feliz de ter aqui o Yoshe, o Sidney. O Yoshe já é daqui, afinal de contas, né? É, ele nasceu aqui. Você nasceu aqui, eu espero. Ah, então. É, não, porque eu falei sem saber, né? É, pra lançar o do Contra, que é a 41ª MSP, Graphic MSP, que é um projeto do Sidney, já desde quando os dinossauros andavam pela Terra. 2012. É, então, já é um bocado de tempo, não é? E, então, pra começar, como a gente sempre começa, e fazendo uma alusão a Lielson Zene, que sempre fazia isso, e que lhe mandou um abraço, por sinal. É, queria que vocês apresentassem a obra, falasse pra galera, só um detalhe antes, pra gente saber se a gente pode ou não dar spoilers. Quem leu? Quem não leu? Sem spoilers? Então, não folhei a edição! Não folhei! Toda vez, principalmente. Não, não, essa aqui, especialmente. Ah é, mostra aí. Pegar o quê? O Yoshi fez um negócio aqui, pra deixar na venda ali, ó. Ih, mas conseguiu esse, né? Ah tá, tá escrito que o Contra gosta de spoiler. O Sidney falou para não folhear o quadrinho. Eu gosto de spoiler, tá? Deixa aí no palco. Deixa aí no palco. Ó, deixa aí, ó. Então, começando aqui, Yoshi, Sidão, se puder apresentar a obra. Você quer apresentar antes o título, depois o Yoshi apresenta a obra mesmo? Vamos lá. Primeiro, obrigado a todo mundo que veio aqui, que não tá na final do Campo Paranaense, né? Que deve ser no mesmo dia, né? É, tem gente que não gosta de futebol, ainda bem. Gosta de quadrinhos, ainda bem. Bom, o Yoshi foi convidado, eu convidei o Yoshi faz, foi no meio de 2022, né? É, eu mandei uma, eu sempre faço uma surpresinha para as pessoas, né? E eu queria muito que o do Contra tivesse a sua graphic, e eu sempre falo disso. Óbvio que eu não podia sair com o do Contra na primeira leva, na segunda, eu tinha que mostrar os personagens mais conhecidos. Tanto é que uma galera enorme, tipo, de mais de 40 anos, tá falando assim, mas eu não sei quem é o do Contra, não sei quem é a Denise, não sei quem é a Marina. Eu falei, que bom, vocês vão descobrir, vocês vão inverter o processo. Já que vocês colecionam um graphic MSP, vocês vão ver os outros. E aí eu queria muito o do Contra, e eu falei, e eu tava bastante de olho no Yoshi já há algum tempo, né? Eu fico lendo muito o quadrinho independente. E, então, passou, foi em 2022, né? A gente tinha acabado de ter a volta da CCXP, né? Presencial. E aí eu liguei para ele de vídeo, no WhatsApp. Pim, 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 desligou. Falei, caraca, velho! Foi lógico, né? Foi ligação de São Paulo, velho! Cara, ligação de São Paulo, o cara é telemarketing, o cara é telemarketing! Aí eu só mandei, Yoshi, o teu número mudou? Ele falou, futeu, né? Futeu! 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 Aí eu liguei para ele, ele atendeu. Conta você! Eu atendi ainda, e eu não me liguei, que era o convite. Porque a gente se conhece há muito tempo, então eu achei, ah, o Sidão deve ter lido o meu último quadrinho, ele deve estar mandando um feedback, falando, ó, esqueceu o Crass aqui na página. Essas coisas que o Sidão manda para mim. E aí... Tem uma incontinuidade aqui. E aí ele manda assim, ô Yoshi, me conta aí, você gosta do seu gráfico nesse tempo? Aí na hora eu gelei... Aí já trocou a cueca. Já trocou a cueca. Por que que você tá me perguntando isso? Não, só porque eu queria ser a minha opinião. Aí ele me fez o convite, né? O que você acha de a gente fazer uma gráfica do Docontra e tal? E o Docontra é o meu personagem favorito. Então, aí... Eu não sabia. É. Não sabia. E aí, isso é muito louco, né? É. Aí o Yoshi fala assim... Ele fala, pô, que legal, que é o meu personagem favorito. Eu falei, não, não, você já tá convidado. Não precisa puxar o saco agora. Você já tá convidado. Ele falou, não, mas é verdade mesmo. Eu tenho, inclusive, dois ou três roteiros já escritos. Eu falei, oi? Não tinha que ser um roteiro. É, mas a ideia. Tinha ideia. Já estruturada. Eu falei, é sério. Tipo assim, se acontecesse, eu vou ter isso na gaveta. É. E se não acontecer, eu transformo em outra coisa. É. Eu sempre falo disso. Sempre conversamos em um papo em São Paulo também. Tinha muita gente. E eu sempre falo isso. Fla, eu acho que o projeto em si acabou ajudando nesse aspecto, porque tem muito autor que curte os gráficos em respeito. Como tem autor aqui, ele não gosta. E beleza. Não tem problema. Mas, por exemplo, acho que o fato... Como eu leio muito quando é Independente, o Max. O Max Andrade fez o Anjinho. Ele falou, porra, é o personagem que eu queria fazer. Foi o Max. O que é o Anjinho, velho? Quem leu o Anjinho sabe porque ele queria fazer o Anjinho. Sim, sim. A Corotone falou, é a Denise que era a minha personagem. Eu falei, que bom que eu escolhi direito então. Ou estou dando sorte, ou os caras realmente... E aí assim, quando eu comecei o Yoshi, para quem já leu e leu os extras, no final dos extras tem o espelho da HQ, que está tudo, o diagrama e tal. Todas as páginas que estão em vermelho, o Yoshi refez, cara. Porque ele não achava o tom. Aí ele batia a cabeça e voltava. Aí mostrou para a Bianca Pinheiro. Aí, nos extras também está. Ele comprou uma Cintiq da Bianca porque já tinha experiência de Graphic and Space. Claro. A Cintiq tinha experiência. A Cintiq tinha experiência de Graphic and Space. Inclusive, ele colocou isso nos extras. Está lá. Pode olhar. Pode olhar. Está nos extras. Ele falou que, como já estava ensinado, foi um carinho. E aí foi um processo. Olha. Dessa página aí. Mostra para ele. Olha aí. Aqui está vermelho aí. Ele trocou. E aí foi muito bacana, porque o processo todo foi sendo desenvolvido. e o Bianca até pode contar sobre o processo. Porque a Bianca já é veterana de Graphic and Space. Ela já está acostumada. Eu faço duzentas coisas ao mesmo tempo. Às vezes eu demoro para dar a resposta. Então, eles ficam. Ah, se não odiou. Conta aí. Não. Então, como eu já tinha algumas ideias, rolou o convite e tal. E aí terminei a conversa falando assim. Não, tudo bem. Vamos... Deixa comigo. Vamos fazer esse projeto. Desliguei. Chorei muito. E aí, depois, como eu já tinha as ideias prontas, eu peguei e estruturei. E já mandei no dia seguinte. E aí, o Cidão me respondeu assim. Gostei da animação. Mas eu tenho mais umas seis Graphics para terminar isso. Eu tenho mais o que fazer, rapaz. E daí, começava a vir ideia. Eu arrumava, mandava de novo para ele. Lógico que ele não via. Aí, não. Então, tá bom. Arrumar. Aí, ele ia mudando sem eu ver. Falei, que bom. Foi. Foi umas seis, sete versões. Ele já mudava. Já mudei aquela lá. Falei, foi. E vai indo. Falei com a Bianca. Ela também não... Falei, isso aqui tem que mudar. Falei com o Vitor Cafage também. Pronto. Então, vai mudando aí. Vai mudando. Me traga quando tiver. Vocês acham que tá bom. Aí, foi. E aí, chegou um momento que eu cansei de, tipo assim, que eu não sabia mais como arrumar. Eu falei, então, eu vou desenhar. Eu desenhei até o final. Eu desenhei até o final. Terminei. Mandei pra algumas pessoas. Aí, a reação foi, tipo assim, ah, bacana. Aí, puta. Tá horrível. Tá horrível. Bacana é horrível. Aí, outra pessoa leu. Falei assim, ah, depois eu comecei a ler, mas não terminei. Aí, se não terminou, tá horrível. Tá horrível. Aí, mandei pra Bianca. E a Bianca detonou. Mas detonou. Só falou coisa ruim. Não tem ritmo. Porque tá ruim. Porque não tem história. A Mônica tava feia? A Mônica que você desenhou tava feia? Talvez. Ah, porque se a Mônica tiver feia, a Bianca veta. Aí, depois que os dois, o Greg e a Bianca desceram muito pau, eu falei assim, mas não tem nada aí que você acha que ficou legal? Aí a Bianca falou assim, ah, talvez quando você finalizar fique bonito. E daí ela meteu o pau mais um pouco assim, não tem mais isso aqui que tá errado. Aí eu fiquei desesperado. Vou levar a Bianca pra ser minha editora agora. Vai trabalhar com ele. Fiquei desesperado. Remontei a coisa toda. Desmembrei a história toda. Entendi o que tava acontecendo de errado. Tentei arrumar. Mas chegou um momento que eu já não entendia mais nada. O que que eu tava fazendo ali. Eu só baixei a cabeça e fui. Fui até o final. Terminei um esboço novo, mandei. E a reação foi ao inverso, assim, as pessoas começaram, cara, agora você acertou. Falei, cara, essa história tá muito massa. E daí... Aí foi o segundo momento que eu chorei. E aí foi muito legal. Porque uma coisa que a gente sabia, que eu achei que quando ele propôs, a gente queria falar, ó, no serográfico que eu me escrevi, a gente pode aumentar o volume, como a gente sempre fala, né? A Bianca colocou a Mônica vivendo uma situação dos pais de estar se separando. O Jeremias Pelle é uma história sobre racismo, na infância, a Atina é sobre assédio sexual. E aqui... E o texto do Leonardo Sakamoto na Quarta Capa é muito feliz sobre isso. Ele falou assim, ó... Evidentemente que o racismo que os nikkeis sofrem não é nada perto do que os negros e os indígenas passam. É bem diferente. Mas... É... Também. E aí a gente queria tocar-se nesse ponto. Quando o Yoshimi vem com essa ideia, ele fala, pô... Isso pode ser a razão do do contra ser o do contra. Né? Ele não se encontra, velho. Ele não sabe se ele tá... Se ele... Quando ele tá com os meninos, ele é o japonês. Quando ele tá com a família, ele é o brasileiro. E aí... E foi muito legal porque o segundo troféuzinho dele... Primeiro foi esse troféuzinho... O segundo troféuzinho dele foi quando o Maurício me perguntou e ele colocou isso no texto. Ele falou, ele conhece o meu filho? O Maurício que é o do contra. É, pra quem não tá familiarizado, o do contra e o Nimbus, eles são irmãos tanto na revistinha quanto na vida real. É... O Mauro, o Maurício e a Marina são irmãos da mesma mãe que é a Alice Taqueda. Então, eles são japa na família ali do Maurício. E o Nimbus é o Mauricinho, né? É o Maurício filho. É... E aí, quando... Assim, a gente não falou o que era a história, né? É... A história é o seguinte... Vai contando aí. Se dá um meio que... A gente conversou ali naquele convite e tal e ficou claro que seria uma história sobre ser descendente japonês. E eu tenho essa história que faz muitos anos que eu quero contar, que é da minha experiência de como eu me entendi meio brasileiro e meio japonês e tal. Só que, quando eu comecei a escrever essa história, eu percebi que não podia ser só sobre isso. Porque, quando a gente escreve, meio que tudo é ferramenta, né? Então, até personagem é ferramenta e você molda ele de acordo com o teu objetivo que você quer contar na história. Então, se eu fosse realmente contar uma história sobre ser descendente japonês, como a família japonesa é mais patriarcal, o que eu faria é... O pai é que é o japonês, o avô e etc e tal e seria assim. Só que eu estou trabalhando com personagens que já existem. Então, no caso do do contra, a mãe é que é japonesa, a família deles da revistinha. Então, ele já dava uma quebrada e tal e o personagem não só ele já existe, como ele tem uma característica muito própria, que é ser do contra. Ele faz as coisas ao contrário. E aí, eu tinha que fazer uma história que era sobre o do contra. E aí, esse foi o principal problema no primeiro roteiro, na primeira versão esboçada, que era... Eu fiz uma história que era sobre o do contra e eu fiz uma história que era sobre ser japonês e elas não se amarravam. Ela acabou sendo uma história com o do contra. Se ele precisava de uma história do do contra. E aí, o que eu fiz foi picotar tudo. O principal corte que eu fiz foi... Eu percebi que eu estava falando da família e não do personagem. Porque, quando você fala de descendência japonesa e tal, é muito difícil falar disso e não falar da família. Porque o japonês tem muito esse negócio assim, que é o sobrenome da família. Você é o descendente, então você tem que carregar o sobrenome da família. Você não pode desonrar o nome da família. Então, é muito difícil escrever uma história que é sobre isso e não falar da família, falar do menino que está ali. E aí, depois de reescrever e remontar a coisa toda, é que eu fui sacando e consegui achar que, na verdade, era uma história sobre encontrar a sua identidade. Então, ele gosta de ser diferente, ele gosta de ser do contra, mas ele não gosta de ser tratado diferente. Acho que esse é o ponto principal da história. Tanto é que o título a gente decidiu em cima da hora, praticamente perto do fechamento. A gente decidiu que ia chamar a herança por conta da... E o desafio do Yoshi é o seguinte, porque o do contra, ele é... Por exemplo, meu filho tem 27 anos, mas ele tem 27. É o personagem favorito dele. Só que por quê? Porque toda criança quer ser do contra. Toda criança quer ser do contra. Todo mundo é... É isso. E o desafio do Yoshi é isso. É o personagem que a graça dele no quadrinho está em ele ser o contrário a tudo. Eu até falei em São Paulo disso, isso não é brincadeira. O Mauricinho, que é o Maurício Taqueda, que é a inspiração do personagem, inclusive, está nos nossos stories de hoje, de ontem. Ele leu e amou a história. Ele amou a história. E, por exemplo, na final da Copa de 94 nos Estados Unidos, na final da Copa, Brasil e Estados Unidos, no momento dos pênaltis... Brasil e Itália, né? Brasil e Itália nos Estados Unidos, né? Afinal... O Badiu chuta a bola na lua, e o do contra dorme no colo do Maurício com todo mundo em pé, e o Maurício não vê o pênalti na lua. Eu falei... Ainda bem que é o Maurício. Se fosse eu e o meu filho jogava, eu fico assim. Eu falei, você estava de brincadeira, né? O Maurício é Deus. Porra. E não foi só o Maurício, né? A Alice falou isso também. O Mauro falou isso também. Tipo assim, parece que você conhece o Maurício. Exato. Mas eu acho que tem essa conexão, acho que quase todo Nikkei passa por isso de alguma forma. Porque lá em São Paulo, teve um lançamento lá em São Paulo, e eu ouvi muito de descendentes assim, falando, cara, você escreveu a minha história. Pô, parece que você está falando de mim ali. E alguns amigos meus também leram o quadrinho e falaram assim, pô, mas você escreveu a história do do contra ou do Yoshi? Estou vendo aí que você fez a história do Yoshi. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Afinal, que é essa questão de você escolher a pessoa, né? Num função da graphic novel, né? E o Yoshi, já sabia, a descendência dele é, daí, isso que contou, u professor, você já estava com essa ideia de que ia ser uma graphic novel que ia falar sobre questão e tal, e para tomar essas decisões, você estava sintonizado no que está, porque por exemplo o Monge Han lançou no passado um livro lá, a Entidade Amarela eu queria ver com vocês isso, essa questão de estar em sintonia e agir com o momento eu já queria o tema, o tema eu já queria eu sabia que é a mesma, beleza evidentemente eu queria um autor que fosse ninguém e eu acompanho, eu vinha lendo de tudo eu vinha lendo de tudo e aí quando foi no último evento semi-apocalíptico, eu até falei eu falei, putz, ele deu uma subida na régua aqui, muito boa eu falei, está na hora porque já falei isso em alguma entrevista, mas a audiência é sempre rotativa, eu vou lendo os quadrinhos independentes e vou colocando esse aqui eu vou botar nessa caixinha nessa caixinha, esse aqui nessa esse aqui, tiro agora? Não, espera mais um pouco só que eu nunca vou falar isso para eles você está na caixinha boneco de voodoo para matar quem está na frente ele não dá, não tem jeito fora que em 2015 mais ou menos pipocou muito livro independente que era um título, era uma palavra só sim, exatamente tipo o Asgrafting and Speck você tem uma palavra só o título e assim, de 41 só tem duas que são árvore espacial e noite branca o resto é tudo uma palavra só porque é uma coisa minha mesmo que eu acho que fica mais forte o cara fala você leu Laços você leu Magnetari você não fala você leu Turma da Mônica você fala Laços eles sempre falam isso e aí eu estava muito de olho já nisso quando eu convido o Yoshi e é o que eu falei o selo permite essas leituras eu levei a a nossa mediadora em São Paulo foi a Bianca Sakai que é uma influenciadora em Nicei e aí ela falou a Sâmela assessora de empresa da Panini me mandou já o PDF eu falei não não leia no PDF leia no papel nós vamos marcar um almoço eu vou levar para você a prova em papel tá e aí eu falei eu peguei o celular e ela falei minha cacete deixa eu te filmar quando você estiver lendo ela falou por quê? eu falei porque o poés vai gerar conteúdo ela falou tá bom aí eu peguei o celular e ficou fiquei né aí ela começou ela dava risada que legal isso aqui que tem um ato do humor né e o Yoshi colocou algum assunto daqui a pouco que ele vai falar que é para quem é descendente de algum mês isso está só para eles ali sim e aí tem aí no momento chave no momento muito chave da HQ que é por isso que eu falo que não pode foliar eu dei um zoom na cara dela assim e ela fala assim vocês não fizeram isso fizeram fizeram e aí ela chora lendo HQ ela ri lendo HQ ela xinga lendo HQ eu falei era isso que a gente queria então a gente conseguiu a essência da pessoa na gente está ali tem que ter o Yoshi ali isso é importantíssimo para mim não adianta não pode ser a Mônica a Mônica da Turma da Mônica tem que ser a Mônica da Bianca Pinheiro com a Turma da Mônica com a essência da Turma da Mônica o Yoshi tem que ser o do contra do Yoshi e você vê a gente acabou de lançar faz 15 dias a gente já pode falar já vai para a reimpressão já vai para a reimpressão isso é muito legal isso é muito legal e assim e o Yoshi atinge uma camada do do contra que nunca havia sido explorado no jibizilinho isso é aquele negócio de a gente poder trabalhar as faixas etárias de uma maneira diferente dentro da empresa a Turma da Mônica clássica vai fazer a missão dela enquanto eu vou mirar o público jovem e adulto sempre para levar o volume na ensina e aumentar a régua também porque eu acho que ele levantou a régua bem alta e para você Yoshi porque o do contra tem essa característica que no quadrinho fica lá se eu disser amarelo ele vai dizer qual que é o contrário do amarelo azul azul eu falei isso a teoria das cores complementares enfim ele vai falar outra coisa vai falar outra que dá a impressão que é o prazer dele de ser contrário eu acho muito legal como você descobriu o personagem porque eu acho que o do contra para mim é o do contra definitivo eu não sei se é porque ele tem aquelas camadas todas porque ele parece muito uma pessoa de verdade tem as inseguranças ele se mostra além e principalmente os momentos que ele como ele diz ele gosta de decepcionar as pessoas ele não se cansa de decepcionar essa frase é do Vitor inclusive eu gostei muito acho que é no Lembranças que ele botou essa frase e eu gostei muito porque aquilo ali realmente define o do contra que é como é que é é difícil quebrar as expectativas das pessoas sempre ele está sempre quebrando as expectativas de todo mundo e aí o que aconteceu foi isso eu tinha já um jibizinho do já falei que não é fácil viver destruindo as expectativas de todo mundo ele destrói as expectativas de todo mundo o tempo todo então ele se você acha assim eu vou falar amarelo para ver se ele fala azul ele vai falar melancia para você porque é completamente diferente e aí eu comprei um jibizinho que era só de historinhas do do contra dei uma estudada eu fiz pesquisas de vários tipos eu pesquisei o do contra da revistinha pesquisei o do contra da turma da Mônica Jovem prestei atenção como que eles construíram ele no filme fui atrás de informações do Maurício de fato do Maurício Felipe Fato da família Taqueda e tudo mais e aí eu fui pescando algumas informações e eu concluí que existem basicamente duas formas de você ser do contra e uma delas eu sou bastante assim que é o do contra quando você está com raiva que é tipo meio combativo assim é uma reação na defensiva quando você está inseguro quando você está com medo de alguma coisa e aí você combate a pessoa então a pessoa fala assim não, então você tem que ir em tal lugar não, então eu não vou ah, então não precisa ir não, então agora eu vou ah, então vai mas vai com o seu pai não, não vou eu prefiro ir com a minha mãe então tá então vai com a sua mãe não, então eu vou sozinho é sempre querer sempre ser do contra e tem vários momentos nesse quadrinho e tem vários momentos nesse quadrinho que eu fiz isso eu fiz ele ser do contra com uma motivação mais profunda dele que é uma reação de defesa dele só que existe um outro tipo de do contra que é o da criatividade então ele gosta de experimentar coisas que ninguém faz então ele gosta de ser diferente ele gosta de fazer uma coisa e pra mim criatividade é justamente isso criatividade não é criar uma coisa do zero é você reinterpretar coisas que já existem então o do contra faz isso o tempo todo então pra mim ele é um personagem que é muito inteligente é um menino muito inteligente afinal de contas ele tem que estar o tempo todo assim ah, está todo mundo fazendo isso então eu tenho que fazer o diferente ah, vocês estão falando pra eu fazer isso putz, então agora eu tenho que achar uma saída diferente então ele foi um personagem bem difícil de controlar acompanhando a história você até percebe isso essa coisa que você falou da inteligência dele ele fica perdido lógico, ele vai ter as tensões lá procurando o caminho mas você deixa bem claro ele está perdido mas ele sabe muito bem onde está o tempo todo eu falei que é bem difícil de controlar eu geralmente eu não tenho muito isso eu escuto muitos autores falando de personagens que começam a falar e não param nunca mais geralmente eu não tenho muito isso eu deixo meus personagens viverem e falarem o que quiserem e depois eu vou lá e podo muito fácil o do contra eu não consegui quer dizer, eu consegui mas foi difícil pra caramba eu nunca tinha vivenciado isso de escrever um roteiro que eu tinha que levar a história do ponto A ao ponto B e o personagem não fazia o que eu queria por quê? porque era muito mais óbvio ele não fazer aquilo que ele tinha que fazer então tem uma cena que foi bem difícil de escrever que é bem no começo que é ele conversando com a mãe dele então a cena tinha que ir do ponto A do jeito que estava a história e tinha que ir lá pro ponto B e aí pra escrever essa cena eu tive que em primeiro lugar entender quem que é a mãe do do contra e aí foi uma trip muito louca foi muito massa porque eu comecei a pensar na família tradicional nipo brasileira que é metade brasileira metade japonês e tal e aí tipo assim eu poderia construir a mãe e o pai dele da forma que eu quisesse então poderia ser o pai podia ser mais brabo a mãe mais tranquila não sei o quê só que aí eu fui pesquisar e vi que a mãe dele era descrita na Wikipedia sei lá o que tipo assim ah Keiko é uma mulher muito esperta e é uma frase meio boba meio geral mas daí eu pensei cara se ela é uma mulher muito esperta e ela é a mãe do do contra ela tem que dobrar esse piado e aí eu pensei outras coisas ainda porque eu vi que a família é família Hiromashi só que o homem da família que é o brasileiro e não é tipo Maurício Silva é Maurício Hiromashi então se nessa família a mulher que é japonesa e a família usa o sobrenome japonês então essa mulher não é meio brava né cadê a Miti Taquetani mãe de de Tami Taquetani Yasmin Taquetani Ah é Yasashi né então essa mulher é uma mulher brava mas ao mesmo tempo ela é inteligente e ela vai dobrar esse piado e aí eu tive que encarnar esse personagem que é tipo uma pessoa que já passou por isso então ela já passou por esse negócio de entender que ela é meio japonesa meio brasileira filho de japoneses mas mora no Brasil e agora está vendo o filho passar pelo mesmo negócio só que ela não vai brigar com ele ela vai tentar achar um caminho diferente mas é um pia mazarito que faz tudo ao contrário que só responde que não sei o que e daí eu tive que encarnar ele encarnar ela e tentar achar ali um e esse momento é uma até a hora que eu li a primeira vez falei pro gajo cara aqui ele retratou muito bem o lance de tem uma hora que ele ele quer peitar a mãe a mãe vai só ela só vai falar a frase ele o balão vai o texto falando isso ele fala baixo deixa eu ficar quieto deixa eu ficar quieto e o Yoshi nesse aspecto ele foi muito muito hábil porque no trabalho de pesquisa todo é difícil você você pesca um monte de coisas como é que você vai colocar tudo ali muita coisa você tem que escolher o que vai ficar de fora mas logo na abertura o Yoshi coloca personagens que por exemplo talvez até os mais novos aqui não saibam ele coloca o Tikara e a Keika são dois personagens foram criados em 2018 para o centenário da imigração japonesa no Brasil eles foram mascotes e eles estão na aula de japonês com os dois beleza vai lá eles estão lá aparece Tikara e a Keika vai ter uma menção ao Hiro no final que é o japonesinho da turma do Chico Bento ele juntou todo o núcleo Japa do Maurício e colocou ali mas aí o Yoshi ele queria ir na MSP em dezembro depois do Piripaque que eu tive de saúde de segunda e sexta eu não vou e aí o Calhão que eu não consegui levar ele lá falou essa vez você veio um dia antes para o lançamento e você vai na MSP comigo e quando ele estava andando lá andando pela empresa eu falei acho que tem uma energia que rola nas gráficas da MSP acaba sendo tão bacana tão boa que acontecem umas coisas que são absolutamente inesperadas do nada primeiro que eu acho que fui cercado andando na empresa eu não esperava isso nem eu até porque eram pessoas que não tinham lido e eu falei ué a Maju eu até conhecia a Maju sim é uma finalista que faz turma da Mônica Jovem mas aí como eu tinha deixado a prova em papel correu o Mauro que é o irmão do Mauricinho leu até postei isso ele me devolveu com um post-it muito obrigado por isso ele falou é a minha gráfica na MSP favorita agora então aí começamos a mandar aí assim beleza abraçou tirou foto vamos andando vamos andando ah você parece o Mauro você parece o Mauro ele falou sou o Mauro pobre ele falou sou o Mauro pobre aliás ele adorou ele morreu de rir e a Alice também achou parecida com ele eu falei pra ele até a minha mãe até a minha mãe estou mostrando assim as fotos ela volta ali volta ali vem que é essa mulher abraçada com você ah não essa é a Alice com o Mauro é e aí qual a chance disso acontecer nós estávamos andando pelo corredor e aí eu falava aqui é arte final aqui é cor e tal e ali vai a segunda fileira aqui eram os desenhistas e estava a a gigantesca na tela na hora que eu estou passando eu falei assim eu olhei eu falei eu juro para os meus filhos isso aqui não foi de propósito dá uma olhada o Roberto que era um desenhista antigão ele estava desenhando o Ticará o Ticará não era desenhado ele fazia uns oito anos na revista de linha eu fiz Roberto porque você está desenhando o Ticará ele falou ah que vai ter uma história agora tanto que ele falou eu tive que puxar todas as referências porque são personagens que foram criados por um objetivo específico e que aparecem muito de vez em quando e não ficaram como parte da turma da Mônica não são integrados e ele foi puxar e eu falei eu olhei para a cara dele e falei velho não é possível não é possível cara qual a chance é uma e um sei lá é o do contra é a chance do contra e aí aparece lá eu falei olha aí foi muito louco porque assim a família do Maurício toda adorou o pessoal está adorando agora o pessoal quer que leva o Yoshi para fazer a sessão de autógrafo dentro da MSP vai longe acabei de descobrir isso agora muitos spoilers aqui na noite falaram que vamos pagar uma passagem para o Japão também por dois meses bom então assim Yoshi eu acho que a parte mais divertida do jubi inteiro é o primeiro cartaz do Matsuda só porque ele escreve metal só por isso ali eu me identifiquei e feijoada não, não quero saber da feijoada o ponto é o metal é o metal os japoneses gostam muito de metal é, sabemos e eu também então essa é a melhor parte de todas mas cara, uma das coisas que eu reparei são as cores e os fundos bicho agora na parte um pouco mais técnica do negócio o quão importante foi você escolher as cores cara, você tem um trabalho de cor que eu já tinha falado dos outros trabalhos mesmo enfim de cor e de fundo que não é muito comum essa técnica de cor e de fundo quanto tempo você gastou para fazer isso e qual a importância disso na história mais ou menos vai parecer meio esquisito o que eu vou falar mas essa foi a parte mais fácil foi a parte que eu dei menos energia na verdade porque foi no final eu já estava completamente desgastado e assim mas é que é um resultado de um trabalho de muitos anos então assim eu na época da faculdade eu tinha muita dificuldade com cor eu não fazia ideia de como é que as pessoas conseguiam colorir coisas de maneira legal ou enfim fazer esse tipo de coisa e aí nos últimos dez anos eu tenho me esforçado muito para acertar isso e aí eu cheguei num ponto já faz uns três quatro anos que eu percebi que começou a sair de forma muito mais natural inclusive eu trabalhei como colorista numa publicação da Guará e eu comentei com eles assim que eles estavam falando assim eu acho que você estava meio que fazendo um troço um pouco acima do resto da qualidade da obra porque o cara que escreveu com todo respeito o cara que escreveu era o primeiro quadrinho que o cara tinha escrito só que daí ele passou para o Neilo o Neilo é um baita de um desenhista aí passou para a Malu e a Malu fez uma arte final maravilhosa e ele ficou ah não posso fazer uma cor simples e aí eu fiquei só que eu estava com a cabeça em outro lugar então eu fiz meio que tudo no automático só que esse automático hoje ainda bem graças a Deus é uma qualidade boa então eu acho que 90% da minha energia foi na história mesmo e aí eu fiz um desenho com cuidado mas nas cores só tipo assim e tecnicamente o que que então te levou mais tempo porque eu achei que era isso me ferrei o que que levou mais tempo então foi o roteiro tipo assim eu falo brincando que foi de um ano a quanto? 4, 5 anos porque eu comecei lá em 2018 de certa forma e tem os esboços que ele fez em 2018 que ele queria mas eu achei que era só uns desenhinhos não é um desenhinho mas ele falou que os autores contam que ele falava como que ele conta se não te chamasse o que que você queria fazer ah não tem esse papo é muito comum assim entre a galera tô na boca do povo se não te chamasse o que que você gostaria de fazer e tal e aí pra mim sempre foi o do contra ou o que é impossível que é o cenourinha que é o cebolinha com louco né que é cenourinha na capa inclusive e aí seria só loucura inclusive uma das minhas o jeito certo de fazer a gráfica do do contra é o que? revistinha preto e branco grampeado papel jornal esse seria o jeito certo formato catecismo esse é o jeito certo mas aí na nossa primeira ligação eu perguntei Sidão e se não fizesse redesign de ninguém deixa eu pensar maluco aí eu peguei uma pasta assim joguei no lixo então peraí não 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 é pra você brincar aproveita e faz o teu no contra foi assim mesmo e aí enfim acho que se vai e vem do roteiro foi o que mais me desgastou foi até acho que julho ou agosto de 2023 e daí foi o desenho mesmo arte final por novembro tava pronto e aí quando chega a reta final do fechamento mesmo que quando a gente vai tá na boca da gráfica é a hora que eu deixo eles meio loucos nos autores porque assim eu vou revisando o texto reviso devolvo pra eles dá uma olhada isso aqui ah mexe isso não isso aqui não isso aqui sim e aí quando tá sei lá depois que eu já li oito vezes na última semana eu fico duas semanas sem ler e aí eu vou fazer a leitura Nerd Master Series e aí no último então no dia de fechar eu falava Yoshi peguei um monte de erro de continuidade erro de continuidade mas era coisa simples que pra quem já leu está na roupa que o do contra ganha no final esse erro de continuidade que tava diferente antes aí ele falou pô é pra ser igual então aí eu falei e agora aí o bichinho ela pá pum te manda e aí baixava o arquivo troca 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 mas você ia trocar só a página sim sim não porque na verdade não tinha o arpa gráfica eu tava fechando o pdf fiz toda a revisão tal e aí vinha e aí vinha a plot que é a prova da gráfica aí quando vem a prova da gráfica eu falei ah bom agora é a última leitura aí eu falei ah isso sim isso aqui não isso aqui isso aqui e sobre a surpresa que eu não podemos falar o que é né que tem na HQ mas a gente eu só mandava assim pra gráfica não mexe é assim tem uma pergunta que tá anotada aqui mas eu não posso porque a maioria da galera não leu mas assim tem um recado uma nota de rodapé essa nota de rodapé ela foi feita pra evitar problemas de devolução nas vendas tipo o que o Pipoca Nanquim teve com lá exatamente por isso porque eu tenho como eu trabalho com Turma da Mônica eu tenho que saber que tem gente que vai ler a gráfica que só lê Turma da Mônica só e não entende mais nada se eu não deixar isso bem explicadinho tanto é que chegou a ter essa discussão tem alguns quadros do Yoshi não foi uma discussão até falei hum deixa eu consultar internamente tem alguns quadros que algumas páginas do Yoshi deixa o quadro todo em preto e branco bem mangá pum o cara se assustou aí eu falei putz Yoshi será que a gente tem que pintar aí ele falou assim eu acho que não falei deixa eu fazer um teste aí eu levei lá dentro falei ó deixei a Marina ali foi importante dizer todos os meus leitores beta na MSP todos eram niquês aí a Sayuri que é a união das redes sociais quando eu anunciei ela já surtou tal e no dia que não tava nem não tava nem colorida ainda eu mandei pra ele ela com o balão tal e na preto e branco ela me entregou com os olhos desse tamanho chorando tal e hoje ela vai tá levando pra ela autografada então aí aí quando a gente conseguiu achar o tom é esse agora vamos pra cá então por isso que aquela surpresinha quando eu falo que turma da Mônica é diferente pra vocês terem ideia hoje você vai falar isso é ridículo mas a turma da Mônica jovem até sei lá o quinto sexto ano chegavam mensagens da MSP é preto e branco porque é pra pintar que não liam mangá eram pessoas que não liam nem mangá e tudo bem se pintar também também pinta aí mas tem isso mesmo quando eu fiz o quadrinho eu imaginei meio que uma rosa dos ventos quando a gente faz um projeto a gente tem que ter um norte e o ideal é que você tenha um norte um objetivo certo e o que eu fiz pra mim foi uma rosa dos ventos que não aconselho ninguém que era eu quero fazer uma história do do contra turma da Mônica mas eu quero que seja uma história sobre ser descendente de japoneses quero que seja um quadrinho meu então eu vou botar um monte de coisa maluca e o Sidão que se vire só que não é tanto assim porque é uma gráfica MSP então quando eu entreguei o quadrinho final pro Sidão eu falei assim eu não falei acho que eu não falei falado mas o meu sentimento era o que o Sidão quiser mudar aí o que a MSP quiser mudar pra mim está tudo bem porque é isso o que eu tinha pra entregar eu entreguei mas agora o produto é deles eles é que sabem fazer a coisa então é um e aí fica essa coisa meio um pouco pra lá um pouquinho pra cá e eu particularmente não colocaria aquela legenda lá não é eu falei nós vamos ter que colocar nós temos que colocar ou é isso que você tem que quebrar a quarta parede exatamente nós temos que colocar não vai ter jeito inclusive falar em quebra de quarta parede deixa eu perguntar para os dois doutores da mesa bem no comecinho tem um spoiler ah é não sei se vocês entenderam é porque assim eu botei várias coisas muito esquisitas nesse quadrinho para pessoas muito específicas e tem uma fala eu dou conta que não é de uma criança de oito anos é de uma pessoa que está fazendo um mestrado em quadrinhos sim um balão só sim um linguajar muito esquisito que a MSP não entendeu mandaram mensagem pra mim falando está certo esse texto aqui sim eu falei ah mas é Habermas é Habermas não não é Habermas não eu 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 queimei muita massa cinzenta para fazer essa frase porque eu queria que soasse inteligente e que ninguém entendesse mas o melhor é a resposta não dá para entender nada disso aqui é eu sei é isso é um spoiler gigantesco que está ali mas que ninguém entende isso assim só para saber no GB de porque eu já sou velho o do Contra é de 94 se falaram de 94 eu já estava na faculdade né então assim eu li o do Contra com a minha irmã mas um outro tipo de leitura o nome dele é Maurício no GB de linha mesmo? é isso aparece no GB de linha? é Mauricinho que eles chamam que bem Liversito cara eu fiquei surpreso porque realmente é um spoiler agora faz e ele está olhando para o público é uma quebra de parte do paredes mesmo ai ele está com uma cara sim é isso sim você foi aluno dele para o pessoal que tem ah é eu fui aluno de pós-graduação do Scama e do Líder entendeu eu tenho uma colocação já que a gente chegou nessa parte do doutorado sabe que você falando ah eu mandei o material que se dão ele não me dava a resposta ah daí ele veio e fez conhecimento eu pedi um monte de coisa não é total a relação orientando doutorando eu recebi essa reclamação na segunda-feira de uma menina na quarta passada de outra e na faz duas semanas de outra é sempre assim essa resposta pô você nunca responde quando responde manda fazer tudo é assim cara é assim que é é a vida assim é muito paralelo editor e orientador uma coisa que para quem já leu e quem vai ler depois parece que tem gente que ah eu pulo os extras não pule os extras dessa edição porque tem informações que o Yoshi pegou que ele colocou nos extras que no dia que ele mandou eu falei assim meu Deus sério mesmo foi uma coincidência a frase explorou de uma maneira que o Victor usou ah é o que eu falei a árvore que caiu na terceira gráfica da Bianca está no quadro número tal ah então complementando aquela resposta que você perguntou para mim dessa parte técnica o que acontece é depois que eu termino de escrever a história é como se desse uma aliviada na minha cabeça e eu posso prestar atenção em outras coisas e aí eu prestei atenção no desenho então eu não cheguei a fazer uma planta baixa da casa do Contra mas é quase isso os cômodos eles fazem sentido a posição das coisas porque aí eu posso brincar com esse tipo de coisa e aí na cor também agora o desenho já está pronto então eu posso brincar com a cor ah então eu vou fazer uma passagem de tempo só com as cores então é esse tipo de coisa sem falar o Dragon Ball que está ali e tem coisas por exemplo que eita saúde talvez eu acredite que deve estar começando agora deixa eu ver é é quase primeiro tempo e aí tem umas coisas que nunca a gente nunca conta mas assim os benefícios de você fazer uma Graphic WSP você entra para a confraria uma confraria que não vale merda nenhuma você não tem a única coisa que você fica sabendo é que você tem as informações privilegiadas antes e por exemplo o Yoshi ficou sabendo lá em São Paulo que alguns anos antes do convite Bianca Pinheiro já ficava assim você está aqui olhando o Yoshi eu falei não ele está melhorando a confraria Curitiba já estava a sub-confraria entendeu já estava movendo as peças para ver desculpa aí mas eles se encontraram na minha pós-graduação aí está vendo olha a panela aí então não tem nem plano de saúde mas a gente se diverte tem pelo menos uma boteca do Sidão no final do ano o Sidão me convidou no FIC em maio de 2022 e aí em agosto teve o FIC e aí eu cheguei no FIC não podia contar para ninguém segredo já sabia que ia sair só em 2024 um segredo total estou no corredor aí a Cora a Cora já o Yoshi estou sabendo parabéns não pode colocar para ninguém mas aí o Max lá do outro lado assim o Yoshi estou sabendo todo mundo sabe aí sentei do lado da Eiko assim o Eiko e você o que comecei a perguntar coisa de MSP e tal eu falava com elas abertamente porque a Eiko também já sabe aí ela assim por que você está me perguntando disso porque eu vou fazer o do contra aí você descobre que são os fofoqueiros da turma entendeu aí você descobre que são os fofoqueiros aí eu falei antes da pandemia de 2019 antes do mundo parar o Camilo Solano que fez o Cascão ele vinha mas ele puta ele falava que ele queria fazer o Cascão e em todo evento eu falava assim você não vai fazer Cascão porra nenhuma ele já estava convidado e aí ele aparecia e os caras viravam piadas ele ia na CXP cheio de adesivo do Cascão aí eu se dava eu falei cara o que você quer com isso aí sobe daqui aí entrou aquela piada aí eu estou lá na CXP era o dia do anúncio era o dia do anúncio e aí ele estava todo aí eu estou passando aí bom dia gente não sei o que vem a mãe dele a mãe dele vinha sim muito obrigado calma a boca senhora que tal bateu um rodo nela você só está maluca aí eu falei com o Camilo aí ele eu falei Camilo não era para falar nem com a tua mãe meu visto a tua mãe a mulher no meio do corredor só voltou a chorar não faça isso emoções emoções por falar em emoções você é uniquei você se irrita com sushi de goiabada esse tipo de coisa não inclusive o Hiyoti conhece o Hiyoti sim claro ele morou um tempinho lá no Japão agora a gente está de volta já no Brasil mas ele descobriu alguns restaurantes que tem tipo assim sei lá não lembro de cabeça agora mas sushi de milho lá no Japão então ketchup da pizza já foi já foi eu encontrei uma vez um restaurante na época de Páscoa que tinha sushi de chocolate com M&M's em cima é porque aquele senhor Fuyuyuki ele se irrita muito com isso tem uma curiosidade sobre esses nomes que eu lembro que é eu criei três eu queria ter criado quatro para fechar certinho mas eu criei três personagens novos para a história ali e aí eu tinha que botar um nome certo o primeiro é a professora que eu fiz uma homenagem a minha sensei do Rodrigo também que está ali que estudou japonês comigo que é a Harumi sensei e Harumi eu não sei se dela é isso mas eu acho que sim o Haru vem de primavera o candido nome dela e aí Fuyuki Fuyuki é de inverno e o outro é Akio e Aki é de outono e faltou só um Natsu que é verão não couve mais um personagem mas é isso então é esse tipo de coisa que vai acontecer na minha cabeça sobra espaço que eu estou fazendo e aí entendeu ah então vou buscar uma referência ah então vou para quem não leu ainda para quem não leu ainda em vários momentos vocês vão ver a cena e tal então tem o balão em português e na parede vai ter um escritinho japonês por que não tem a legenda porque o que está sendo dito ali é a mesma coisa que está no balão em português aí eu falei Biocha vamos colocar ele falou não vamos vou deixar isso aqui só para quem para quem tem só que a palavra a Bianca a nossa amiga que leu ela achou o máximo são expressões que a gente deixa de usar no dia a dia quando a gente vira totalmente brasileiro e que fazem todo sentido e ela até gravou o ouvido ela falando como é que é o Tadá e Mar quando ela entra para falar com um gato é isso Tadá e Mar é uma expressão quando você chega em casa Tadá e Mar e daí o que eu fiz no quadrinho eu não queria botar encher de legenda encher de nota de rodapé então no balão a pessoa está falando cheguei e aí em cima Tadá e Mar em Hiragana mas isso deve dar um quentinho no coração de quem é japonês ou descendente japonês não sei aí eu não sei porque eu não sou leitor nesse caso eu ainda não consegui ler de fato feito com a sentenção do autor foi foi quando eu assisti inclusive o Sidão que é o Kevin Feige da Graphic MSP boa, boa um salário ó e aí se o Sidão é o Kevin Feige da MSP eu fui o Shang-Chi certo? eu fui o Shang-Chi e quando eu assisti o Shang-Chi no cinema eu achei muito massa isso que tem várias coisas no jeito como os personagens conversam entre eles que é muito coisa de oriental de descendente de oriental e aí quando eu saí do cinema eu falei cara, então é isso que é a representatividade porque o filme que você está falando é o Shang-Chi aquilo que eu leio é o Shang-Chi você lê desse jeito? Shang-Chi não sei não falo não falo chinês mandarim talvez seja Shang-Chi eu também sempre lê assim uma coisa que é legal de falar eu sempre falo as gráficas de MSP tem uma regra que foi criada lá na primeira uma regra não escrita que na primeira gráfica de MSP do astronauta tem um momento que ele dá uma enlouquecida lá ele dá uma pirada e ele meio que ele se vê com uma roupa e ele rasga a roupa ele rasga a roupa e aí vem a minha revisora 40 anos de casa entrou na minha sala pálida e falou Sidney eu falei o que foi? eu falei deixa eu passar algum eu muito grave de português ele falou não Sidney quem foi? ele falou o astronauta ele falou o que que tem? ele está pelado eu falei sim mas é uma metáfora não sei o que mas está aparecendo o pinto dele eu falei tá mas está mole não está mole está está recolhido aí ela falou mas pode aí ficou a frase na gráfica de MSP pode entendeu? porque por exemplo o Maurício repetiu essa frase na primeira gráfica da Bianca que eu falei Maurício eu quero fazer os pais da Mônica para elas se separarem ele botou a Mônica ele botou a mão no batente e fez o que? eu falei é Maurício ele falou porque a senhora tem família do Oriana no limoeiro ele falou isso pode acontecer com qualquer um aí eu falei posso ir? na gráfica de MSP pode aí eu falei pô teve cinco casamentos cara beijo Maurício eu falei pode e como a gente tem esse negócio de é isso é porque a revista de linha pode ser exportada para um país que lá ela não pode fazer o xixi fraco na vida real então a gente tem essas essas liberdades que a gente pode usar por exemplo tem uma coisa que na história do Yoshi e da Bianca as duas tem é as revistas de linha é talvez as revistas de linha não se usa mais a palavra castigo porque crianças não merecem ser castigadas meu amigo criança é castigada criança fica de castigo a vida real é isso você fez cagada você vai ficar lá quietinho você vai ter que ir no Matsuri e dá esse celular é isso aí dá o celular você não vai ver esse celular é isso a vida é assim sabe que o astronauta aquela cena do tempo tem uma tese de doutorado que eu orientei que explica o tempo dos quadrinhos ali a partir desse que a menina estava se batendo a minha aluna estava ali ah mas para explicar eu falei olha tem esse de bi aí abri o meu na página tal pega lá que vai funcionar e lá no Mato agora não sei se é Mato Grosso Mato Grosso do Sul mas acho que é Mato Grosso as crianças da sexto ano até o oitavo ano aprendem tempo nos quadrinhos com isso aí porque ela que fez se você puder falar para o Danilo depois avisa ele mas então Yoshi uma última pergunta que já está na hora daí acho que o Liber tem mais uma ou não posso pensar então pensa rapidamente já vai passar já está quase uma hora aqui é Yoshi quanto de pesquisa você teve que fazer e quanto que se veio da sua família mesmo eu sei que você já falou bastante sobre isso mas você consegue mensurar isso? não sei mensurar mas eu como eu falei que eu tinha vários objetivos eu pesquisei do Contra eu pesquisei cultura japonesa eu pesquisei você pesquisei você pesquisei japonesa ou não veio da sua casa? não eu pesquisei então a minha história é o seguinte o meu pai é filho de japoneses e ele odiava ser japonês odiava os meus tios nem tanto todos os meus tios foram em algum momento para o Japão moraram um tempo e voltaram meu pai foi o único que nunca foi para o Japão nunca falava nada um A sequer em japonês em casa ele inclusive fingia que não entendia nada então era zero e aí eu cresci numa família que era praticamente brasileira só porque os meus tios estavam todos no Japão então era uma família brasileira os meus avós inclusive morreram muito antes de eu nascer os avós japoneses então eu tinha avós brasileiros com cultura brasileira e comendo arroz com feijão e assistindo Faustão sei lá o que só que eu saia na rua com o olho puxado e ah jaspion ia para a escola e falava ah é um japonesinho aí as professoras cobravam mais de mim tipo assim todo mundo tira seis sete se eu tirava sete nossa japonês como assim como é que pode nossa está fazendo bagunça também então era eu sofri preconceito desse tipo assim e aí eu morava lá perto do do jardim paranaense lá bem pro sul depois do chashim quase e lá não tinha muito japonês eu acho que eu era o único japonês do bairro eu e o Fernando lá que era um vizinho e na escola também e aí teve um momento que a gente se mudou e aí a gente mudou de bairro eu mudei de colégio foi quando conheci esse rapaz que está ali que é o Rodrigo e aí eu cheguei na turma e aí todo mundo já rapa isso já rapa aquilo e eu fico cara essa piada deve estar muito de saco cheio e não ele estava e aí ele estava tipo de boa com isso e gostava de videogame de anime de mangá e não sei o que e daí eu virei amigo dele comecei a gostar então eu fui gostando pela cultura é pela cultura pop né mangá anime e tudo mais aí ficou na moda e tal então era muito massa ser japonês aí eu aprendi a gostar aí eu que trouxe esse resgate cultural para dentro de casa eu e minha irmã e aí depois eu comecei a conhecer um monte de japa que japonês é assim né você bate o olho assim ah japonês já vira amigo na hora assim porque tem bacham tem dicham sabe não sei o que e tal e aí eu percebi que isso era muito comum assim de o sansei que é o neto de japonês que faz o resgate na família que o filho sofre a porrada porque fora de casa é uma cultura dentro de casa é outra e aí é negação geralmente que acontece e aí quem resgata é o neto e é por isso que eu não estou contra ele é o sansei e aí agora é muito esquisito né perceber que a gente está ficando velho que eu já vi umas três ou quatro pessoas falando e é esquisito né que ele é sansei não é e eu não sei o que é e eu não sei e eu não sei é o bisneto porque eu sou sansei né então eu escrevi baseado na minha experiência só que eu já tenho 36 anos uma coisa legal o Leonardo Sakamoto o jornalista do Alck que foi chamado para a quarta capa ele mandou uma mensagem pra mim e falou pô eu nunca ouvi pessoalmente né eu falei ele estava por que a gente chama ele foi bom tem que ser alguém ligado a cultura oriental né aí pensamos numa influência eu acho que ele falou do Sakamoto não sei quem foi você sugeriu não vou lembrar acho que foi você que sugeriu você já chegou com o Sakamoto e sugeriu alguns outros nomes aí eu falei ah e o Sakamoto ele falou pô eu gosto aí quando eu mandei uma mensagem pra ele eu falei não vai nem responder imagina o cara cobrindo política no UOL todo dia o cara vai estar enlouquecido aí ele falou cara que delícia foi escrever um texto sobre a minha herança sobre falar ele abre o texto falando isso se eu ganhasse um real a cada vez que me falasse volta pro Japão eu estaria rico aí ele falou pô agora a pouco eu mandei o vídeo do Yoshi autografando pra ele aí eu falei ele visualizou ele falou daqui a pouco eu respondo eu não respondo então quer dizer não ele vai responder como é legal o Yoshi tocou tocou em pontos que as pessoas às vezes estão tá guardado ali dentro tá guardado ali na pessoa e quando eu lê uma obra dessa aquilo que eu falei guardadas as devidas proporções o do contra tinha que ser pros niquéis o que o Jeremias Pérez foi pros negros e a tina pras mulheres era esse o ponto nós vamos abrir um ponto de partida muito forte depois se tiver continuações tem que ver tem que falar tem que falar com o editor tem que ver se o editor tem que ver se o autor quer também é verdade também tem isso é verdade já está vetado essa é a parte legal essa é a parte legal de a gente ficar pensando num projeto tão tão pra frente porque como eu falo sempre agora eu estou fechando as graphics de 2026 já os convites quem vai estar em 2026 você está há 18 meses geralmente é um ano um ano e pouco mas assim é uma loucura porque agora chegou um momento em que vai ser muito difícil eu ter ano de graphic com um personagem inédito porque a Marina que sai esse ano é a próxima aí vai ter Zé Lelé não sei fala com o editor manda uma mensagem pra ele lá aí você vai ver tem um monte de aí Cebolinha não teve continuação Cascão não teve continuação agora vão pedir a dele vão pedir a Denise vão pedir do Anjinho é o problema bom do Mingau é o problema bom só que eu só lanço quatro por ano o ano passado eu fiz até uma uma enquetezinha no meu Twitter e no meu Instagram vocês preferem quatro ou seis gráficos MSP no ano eu postei eu postei e se eu minha mulher e as gêmeas falaram assim que bosta é essa eu falei oi ela falou você quase morreu fazendo quatro você vem falar de seis eu falei não mas é só um teste apaga eu falei não não vou apagar mas aí quatro meses parado então é que eu tô no jeito não até o bolso da galera aliás tem uma pergunta você falou que tá na reimpressão qual que é a impressão? quantos exemplares é a impressão? o Anjinho não fala pra gente essas tiragens eu vou descobrir depois eu ouvi falar que foi 500 mil vamos pegar a capa sair pro Japão agora mas assim o que eu posso dizer é o seguinte hoje é bem menor do que era no começo do projeto porque mudou tudo hoje a ótica a panela fazia assim vamos rodar sei lá 30 mil aí eu recolhia e ficava encalhado hoje pras editoras é mais barato fazer tiragem menor e reimprimir do que guardar em estoque eu não consigo entender a lógica mas teve época que sim teve época que não aí a hora que a minha time mandou mensagem pra mim e falou Sidão acho que não vai ter que tá indo pra repressão eu falei oi por quê? porque a pré-venda um monte de gente pediu os tapaduras então já tá vendido pras lojas e acabou eu falei ferrou eu falei meu Deus do céu e agora? eu falei temos um sucesso na mão né mas aí entrei o circuito falei com a panina e a gente conseguiu fazer com que viesse pra cá e tudo certo então assim tem muita coisa não posso esquecer de contar a história eu tenho que contar essa história a história do Pinto do Antonado eu tenho que contar essa história eu sempre falo que essa história foi o ponto de ruptura na gráfica aí nós estávamos contando uma palestra e na mesa estava a Luca Faggin quem nunca viu a Luca Faggin é o é a flor em pessoa é o doce é a menor pessoa é o doce em pessoa ela fala você fica com o colesterol aumenta e aí ela aí ela pega espera eu falar e fala assim sim não foi o ponto de ruptura por que não ela falou foi o Pinto de ruptura e eu falei Luca Faggin Luca Faggin esse é o momento histórico de quem participou das gráficas eu quero fazer acho que você falou a gente vai encerrar pra daí eu quero fazer uma pergunta bem merda bem especulada da população sabe aquelas assim de fanfic mais ou menos desse Nike vamos supor hipoteticamente que deu uma pira e fossem feitas edições com crossovers entre os personagens das diversas MSPs se encontrando você como autor do Contra com essas experiências que você teve conhecimento que você tem das gráficas daí depois você mela depois com o que você ia fazer o crossover do Contra qual dos personagens que já apareceram que ia ser legal pra contracenar o que você acha que ia ficar legal eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei quanto eu posso responder essa pergunta você está olhando pra mim por quê responde aí é que eu gosto muito do Penadinho ele quer matar o desgraçado vai matar o personagem é que assim na Turma da Mônica na Esgore FM SP a maioria a maioria é bem pé no chão certo a maioria é bem pé no chão sim e eu gosto de fantasia eu gosto de fazer umas coisas bem malucas então assim tem alguns tem alguns personagens que permitem isso um pouco mais o Do Contra permite um pouquinho eu fui até onde fui vendo quanto que o Sidão foi me deixando porque o Do Contra tem essa coisa de quebrar mesmo a coisa toda então o Louco é um personagem que eu gosto muito é Penadinho né porque daí tem fantasma tem lobisomem e tal Turma da Mata eu acho que não combina porque Turma da Mata seria o outro né então eu acho que eu ficaria mais assim tipo louco e Penadinho e talvez Chico Bento que tem o Hiro afinal de contas o meu Hiro inclusive que não aparece aqui mas o meu Hiro ele fala Itadakimasu sou tá vendo queremos 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 isso não é um spoiler mas assim pra quem é leitor do Turma da Mônica antigo e conhece algumas histórias antigas do Turma da Mônica a história que o Yoshi fez tem um ponto de intersecção muito forte com uma história clássica do Maurício chamada Chico Bento Santiano e não foi de propósito né mas tem mas tem muito a ver muito muito a ver e na hora que eu li eu falei puta e por isso que o Maurício inclusive na hora que ele ele falou pô ah é não quase que eu falo que não quase que eu dou um spoiler agora que eu ia falar tem uma coisa que eu falei Maurício não tem se ele falar por que eu posso ler antes que eu não gosto de surpresa eu falei eu não posso contar deixa o pessoal ler pessoal quem tem ela ela levantou é você não é você já falou que está fechando para 2026 então para 2027 você conhece o Monge Rã daqui também? conheço claro quando que vai ter que vai ter tem que perguntar para o editor tem que perguntar para o editor na verdade o Cebolinha já só tem um dono que é o Gustavo Borges que já lançou a primeira então aí se eu ficar lançando se eu começar a abrir o Cebolinha de um do outro mas eu gosto muito do trabalho dele acho que ele é um cara muito querido também gosto muito dele mas evidentemente você acha que eu vou falar alguma coisa aqui opa diga meu querido isso ela acha que está precisando por favor vocês tiveram muito medo de as pessoas não gostarem nossa o tempo todo todos os dias vários tipos de medo medo da galera que gosta do contra achar que o personagem não era o personagem certo enfim leitores de Graphic MSP achar que isso não é Graphic MSP a família Taqueda nossa tive muito medo da família Taqueda e eu tive também um negócio que aconteceu lá no FIC o Sidão me contou que um rapaz participou da rodada de negócios e chegou para ele e falou assim oi Sidão estou com umas ideias que eu queria fazer a Graphic do Do Contra e aí eu já tinha sido convidado e ele falou infelizmente não vai dar e tal mas eu encontrei esse rapaz lá em São Paulo ele não está mais vivo mas lá no lançamento de São Paulo teve uma outra menina que também falou era o meu sonho fazer a Graphic do Do Contra então eu sabia e eu já tinha visto na internet outras pessoas comentando que queriam muito fazer a Graphic do Do Contra então era mais um medo que era tipo assim eu preciso fazer um quadrinho que essas pessoas olhem e falem assim ficou tão legal que eu deixo que o Yoshi faça esse negócio você disse que teve a aprovação da Família Marqueda mas a minha pergunta é se você conversou com eles antes mas especialmente os irmãos porque os irmãos conhecem melhor tecnicamente o personagem não tem nada a ver com eles só que se você começa a conhecer um pouco mais aquela família do Maurício você vê que não é bem assim a Magali chega oi, eu sou a Magali da revistinha você fala com a Mônica a Mônica é a sociedade de vermelho o Mauro faz vídeo falando assim olha gente olha eu ali e ele aponta para o Nimbus então tipo assim não adianta eles vestem muito essa coisa do personagem mas eu não cheguei a falar com eles antes eu fiz realmente baseado no personagem e puxei uma informaçãozinha ou outra da Família Real eu fiz essa careta aqui porque a Gabi ele é uma notícia muito ruim o Ziral acabou de falecer a Gabi ele aqui para a gente estar me ligando ah pensa tem uma boa passada eu estava bem velhinho estava bem velhinho mas é é sempre uma tristeza Luquete ontem é Luquete ontem mas vamos lá perguntas vamos levantar uma eu acho que eu consigo falar alto o suficiente esse é dos meus hein inclusive eu gostei muito de conhecer o Ocidão pessoalmente para ver que nos vídeos parece que tem maior justiça muito projeito que você se expressa gostei 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 eu não ia falar sobre isso porque eu achei que ia ser em forma de foco mas como você comentou eu acho que eu vou falar eu sou uma opção estética que é autista e a gente ficou muito pro contra e quando você falou assim no livro que você me ensinou o louco eu pensei nossa isso é uma coisa que eu penso muito tem o personagem o André também e eu acho que caberia mais essa função do do contra ainda mais na MSP mas enfim fica o critério com vocês nossa é uma ideia muito boa não é e para mencionar também quando o Sidão falou do respeito com relação a mãe que é japonesa quando ela aparece nos quadrinhos mais antigos do do contra o do contra por exemplo algum seu quarto lá e ela pede para ele arrumar e não poderia ela ele entrou mas ele arrumou e tem alguns momentos também que ele entra em acordo quando os meninos xingam a Mônica e ele não xinga ela ela fala que bom que você não xingou dele e concorda com ele e perguntaria ela tem essas questões que eu acho bem interessantes aí eu queria te dizer uma questão se puder o Nicodemo na MSP Nicodemo Nicodemo é um personagem das tiras quer ver vamos fazer um teste aqui quem aqui não sabe quem é o Nicodemo pode levantar a mão tem um monte de gente que não sabe uma galera não sabe muita gente não conhece esse personagem esse personagem foi um personagem das tiras que o Maurício criou nos anos 60 e às vezes eu brinco o Maurício você é o Horácio ou você é o Nicodemo porque o Nicodemo era um politicamente incorreto mas assim num grau que o Maurício foi expulso de dois jornais ele foi expulso primeiro do Jornal da Tarde e depois da Folha da Tarde só que assim eram tempos assim que felizmente ficaram para trás mas tinham piadas de humor racista machista hoje não cabem mais então assim o lance do Nicodemo o Nicodemo aparece na gráfica do Anjinho que foi um teste eu vou inserindo ali personagens ali que tanto o mais velho não conhece o do Contra eu jogo ele antes em algumas gráficas para até o momento e eu adoraria fazer porque o Nicodemo só fazia histórias sem balão todas histórias mudas sem falas ele só falava em propagandas da SICA em que ele contracenava com a turma da Mônica algo que não acontecia nos gibis mas ali acontecia mas assim é um personagem acho difícil hoje de trabalhar mas já fiz tanta besteira na minha vida toda loucura na sua vida lá e que tem uma pergunta ali depois ele e depois ela quer fazer outra você disse que a mãe eu esqueci sobre um estudo para entender como seria o temperamento da mãe e que essa mãe acaba ali se aparecendo bastante mas essa mãe você fez tudo contra ela apareceu com o temperamento da sua mãe e a sua mãe leu a grande e o que ela jogou boa pergunta minha mãe está ali minha mãe participou do processo todo quando eu fui convidado no dia que eu fui convidado fui contar para ela mãe fui convidado para fazer uma gráfica MSP nossa o que é isso? ela não fazia a menor ideia do que é mas depois que eu expliquei ela ficou muito empolgada e tal e assim minha mãe ela trabalha como terapeuta então ela manja muito assim da psique da coisa toda das pessoas e aí quando ela viu minhas primeiras ideias ela já sacou que eu queria fazer uma história bem profunda então ela a gente teve muitos papos sobre essas piras de você entrar realmente lá no fundo do seu âmago para descobrir assim qual que é a raiz do problema que você está sentindo e como é que você vai tratar isso e tudo mais etc e tal então minha mãe não entende nada de quadrinho mas ela foi assim muito muito presente na produção tive vários outros amigos que me ajudaram também a Lark inclusive me ajudou muito mesmo ela dizendo que não mas ela me ajudou muito também porque quando a gente está escrevendo a gente meio que se perde na coisa toda e aí eu preciso de pessoas fora de mim para dizer o que está acontecendo ali mas não sei se minha mãe se parece com a mãe do contra é que no caso da minha família quem era o Japa era o meu pai não é minha mãe minha mãe é bem brasileira mesmo minha mãe é Silva inclusive no acontecimento eu botei a família Letícia e a família Silva é bem brasileiro mesmo e só que lá em casa eu acho que era meio que assim também de ser o meu pai era mais calado mais quieto e deixava as coisas ah faz aí e minha mãe é brava assim não é assim tem que ser assim tem que ser assado então pode ser um pouco você que eu acabei de durar assim bela camada tem negócio inteiro de ter dono dos personagens mesmo tendo alguns casos isolados que não retornaram tipo o Iberto ou o Chico ou não quiser tornar o Chico ou não pode também em questão assim você que é o editor já teve pessoa porque é uma cultura muito diferente do Brasil aqui não tem pessoa que faz zine de personagem enquanto lá fora vê negócio tipo o pessoal investindo em sei lá fazer o John do Garfield como um cartunista super deprimido do consultivo e você já teve alguma pessoa que fez alguma zine completa no estilo do Garfield e a MSP eu acho que não uma inteira não mas assim eu tenho um posicionamento muito particular em relação a isso a MSP eu digo a empresa MSP o jurídico da MSP eles ficam meio putos quando tem uma fez o cebolinha maconha eu falei cara é uma paródia para mim vida que segue o cara não chama cebolinha ele chama sei lá boldinho era boldinho eu falei cara não vejo problema nenhum não vejo problema nenhum ah mas não está sendo respeitoso vida que segue eu cresci lendo o vip pornô da Mônica do Mickey pegando a Margarida o Donald pegando a Mimi era um negócio maluco então isso nunca rolou mas de vez em quando aparecem umas capas de graphic MSP lá o cara faz e aí rola um negócio muito interessante tem gente que rola que faz no intuito de Sidão olha eu aqui estou aqui gosto do material eu gosto e tem gente que faz para zoar e aí o pessoal me marca o KKK do risada e assim porque assim eu sigo um monte de desenhistas que eu adoro cara é eu começar a seguir alguém os caras ou então eu resenhar alguma coisa no Universal aqui que eu gostei nacional o cara vai fazer graphic MSP não não tem um monte de gente que eu gosto mas que eu acho que o estilo não encaixa com a grande MSP isso é vida que segue o que eu vou fazer mas assim eu adoraria que a gente tivesse mais releituras vou até aproveitar que o lanceiro que eu falei do Ziraldo uma vez a gente estava no Rio de Janeiro numa Bienal e o Ziraldo brincou com estava no intervalo das sessões de autógrafo aí o Ziraldo fez assim com o Maurício que ele me chamava de super-homem ele não lembrava o meu nome ele me chamava de super-homem ele me conheceu sem bala cabelo preto então aí ele falou super-homem aí ele falou assim Maurício esse negócio dessas graphic novel que ele estava fazendo eu vou roubar ele de você agora eu tenho que conversar peraí vamos conversar Maurício não vai não eu falei vamos conversar mesmo agora é segunda-feira agora vamos lá vamos ver aquele negócio e eu falei para o Ziraldo eu falei Ziraldo eu te juro eu já falei sobre o Confins Universo também eu não me conformo que a gente não teve graphic Ziraldo graphic Laert graphic Angeli aqui eu sempre falo aqui tem a maior nesse telefone tem a maior agenda de quadril nacional que você vai encontrar se me pedirem eu dou o telefone das pessoas eu falei ah mas está copiando a MSP cara a graphic MSP não foi eu me inspirei num projeto belga do Espirru eu não criei nada velho o que que tem você imaginou um menino maluquinho sendo feito sei lá por um autor que não está na graphic MSP o tanto que isso gira o mercado eu achava isso maravilhoso eu adoraria que isso acontecesse eu também eu também e assim gente é o que eu falei eu não sei eu de verdade não sei mas assim o projeto esse ano faz 12 anos desde o começo eu ouvi no mercado de gente da MSP e tal isso não vai dar certo isso não vai dar certo mais de um milhão de exemplares dois filmes de longa metragem uma série do astronauta que eu já vi e está legal muito legal muito mas vai sair por quem? é da HBO a série só não estreou ainda porque a HBO foi comprada pela Warner e virou Max e agora está um bololô lá fora e o mais legal é que a série vai ser estreia em nível mundial vai ser não só o Brasil vai ser para todo lugar tem a série do Jeremias que eu falei tem Jabuti na história da Graphic MSP a gente concorre a Jabuti quase todo ano então assim poxa eu sempre falo eu respeito não respeito não eu respeitava quem falava não as Graphic MSP não ajudaram o mercado nacional eu respeitava hoje eu não respeito porra nenhuma eu acho que a pessoa está sendo sacana ou tonta não sei porque todo mundo que lê uma Graphic MSP acaba comprando o quadro nacional e acaba comprando o quadro independente e acaba se interessando por outros autores então assim por isso que eu falo eu acho que ele tem que ter mais iniciativas dessa aí uma vez um cara falou assim ah mas só tem um Sidão eu falei criam-se outros Sidões sabe vai lá treina outros profissionais tem bons editores no mercado tem bons editores no mercado abre essa oportunidade ah mas não vai vender igual o Maurício não interessa cara vamos fazendo vamos fazendo vamos abrindo espaço porque aí é mais gente nova publicando sei lá chama um autor novo para fazer o Pirata do TT uma menina para fazer a Rebordosa saca? você imagina isso vai gerar o que aconteceu com as Graphics ah um monte de leitor novo vem para cá e volta para o material antigo e vai opa peraí deixa eu ver deixa eu ver a Rebordosa antiga aqui isso aqui é muito bom eu adoraria eu espero ainda ver esse momento de verdade agora essa moça bonita quer falar senhorita por favor vocês disseram que o do Conta ele é conhecido como os amigos como o japonês e em casa como o brasileiro mas essa parte você fez inspirada em você? foi foi não não tanto em mim mas 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 mais assim de experiência de amigos descendendo de japoneses que eu conheço inclusive eu busquei o curso de japonês por exemplo eu e os meus amigos a gente decidiu fazer o curso de japonês mas eu conheço pessoas que fizeram o curso porque foram obrigados pela família por exemplo então aqui por exemplo no comecinho o micro esporte das primeiras páginas é meio que isso o do Conta ele está ali no curso de japonês junto com o Nimbus e o Nimbus é o típico descendente que está ali porque quer mas o do Conta está ali porque ele é meio que obrigado e aí eu eu tentei buscar eu tentei o máximo não fazer a história ser sobre mim e ser sobre o do Conta e para amarrar isso eu peguei experiências de amigos e primos e pessoas que eu conheço e tudo mais mas eu tentei amarrar mais alguém mais alguém mais alguém duas perguntas como é que você chega a atribuir personagem a autores como é que esse processo tipo se você tem esse autor que personagens são os possíveis para ele se você tem demais o que ele quer por exemplo eu acho que eu lhe dou conta então encaixou legal e eu acho que você conhece o Maurício Souza pessoalmente certo? conheci encontrei ele algumas vezes você acha que você conhece ele teve alguma inspiração alguma mudança alguma coisa que você colocou a mais no Conta ou foi mais uma interação sua e o personagem? a primeira vez que eu encontrei o Maurício foi no FIC de 2011 que inclusive foi o evento que teve o anúncio das Graphic pela primeira vez e a coisa que mais me chamou atenção do Maurício era a forma como ele falava com as pessoas ele realmente transformava qualquer coisa que as pessoas falavam para ele em uma coisa maravilhosa as pessoas perguntavam por que a Mônica usa vermelho? ele transformava esse tipo de pergunta na pergunta mais incrível do mundo e conversar com ele ele era um avózinho era uma pessoa muito querida não sei como que ele é no dia a dia só conheci ele em momentos assim mas eu acho que esse e os outros encontros que eu tive com ele pessoalmente não sei se diretamente influenciou na escrita desse quadrinho mas acho que me influenciou como artista como profissional uma coisa legal essa pergunta é a seguinte quando eu começo o projeto eu já até tenho o cartaz ali do MSP50 que foi o embrião das Graphics que foram três coletâneas que eu chamei 50 autores e eu falei o Panini está gravando vamos lançar de novo vamos lançar a caixa com os quatro MSP50 na casa um monte de gente precisa conhecer isso e aí eu lembro que isso não foi proposital juro quando eu começo o projeto e o Maurício eu sabia porque quando eu lia meus quadrinhos eu colocava ali quadrinho tal e o Maurício me empresta eu me empresto e ele pirava só que ele não é um cara mais que lê igual eu leio eu leio todo dia aí ele fala ele só fala assim quando tiver um mas você gosta assim e ele começou assim ele via as releituras e ele começou a se interessar em trazer ele falou bom que legal aí ele falou eu quero conhecer os autores e isso não foi proposital porque quando a gente lança o MSP50 isso é 2009 parece que faz muito tempo porque faz mas veja mas a parte louca é agora se a gente pensar que 2009 para trás o mercado enxergava o Maurício com ranço o Maurício tinha ranço o Maurício é um milionário que não quer saber da gente e não colocava o crédito exatamente e aí não tinha o crédito ele só quer e assim e aí quando ele começa a conhecer as pessoas tem essa reação as pessoas caraca ele gosta de quadrinho e aí ele chegava por que você fez isso com o meu personagem me conta porque não se tiver essa ideia para fazer o acionauta ser desse jeito e os caras ficavam encantados e ele curtindo de verdade curtindo ele ver e eu lembro que quando a gente lançou os três MSP50 a gente primeiro era o Maurício sentado numa livraria cultura aqui e tinham 24 cadeiras com autores em volta Laerte estava Fernando Gonçalves Ivan Reis aí uma hora ele me chamou e falou cara você precisava de alguma coisa que coisa bonita que você fez eu falei não a gente fez ele falou assim não você fez isso aqui mas eu precisava ter um catalisador muito forte que era ele e ele tem essa aura eu citou o FIC o FIC que a gente anuncia a Bianca chorou todo mundo no palco a Bianca falou eu faço quadrinho por sua causa ele chorava chorava ele eu todo mundo chorava porque ele tem esse negócio do vozinho e os personagens falam muito com todos nós e aí vem eu respondo a tua outra pergunta quando eu começo o projeto eu saio do MSP50 para as gráficas e falei Maurício agora nós vamos esticar essa corda aqui para um ad infinito porque agora eu vou conseguir fazer histórias mais longas que dá para exportar e não sei o que aí é quando ele fala né será que dá bem dos meus filhos como se fossem meus aí calma aí quando quando isso acontece a minha missão era ok eu leio talvez seja o cara que mais leia quadrinho nacional do Brasil eu falei assim cara eu tenho que fazer isso e agora é uma coisa boa e ruim porque assim eu conheço todos os autores praticamente só que eu nunca leio só por prazer eu leio trabalhando beleza essa altura aqui esse traço aqui tem que ter total pegada não sei o que e aí eu vou começar a pesquisar ah esse autor aqui será que ele curte o gráfico MSP? será que ele gosta? porque também não adianta nada eu chamar um autor que não curta o gráfico MSP porque ele não vai fazer e já aconteceu do autor que não quis estar no MSP50 falou mas a gráfica eu não quis ver no MSP50 porque não tinha eu não tive contato com Maurício Souza mas nas gráficas eu queria não faz sentido não faz o menor sentido é como vira e mexe alguém me marca lá ah não se não chama a Gayo Simori pra escrever a Mônica vai ter o cu não não mas nem ela mas ninguém não é ela não pode chamar chama o Minumanara pode chamar não vai chamar por quê? porque eu não vou chamar o autor gringo esse projeto nasceu para ser uma vitrine pra quadrinistas brasileiros por quê? além disso os quadrinistas brasileiros tem um vínculo com o personagem do Maurício não adianta não chamar a Gayo Simori ela vai ler ah como é a Mônica não é no Wikipedia transcreve não sei o quê ou o Frank Miller quem quer que seja quando eu postei a foto do Maurício com o Frank Miller meu Deus vem aí a gráfica do Peradinha mas vocês estão tudo vocês estão tudo viruleiro das ideias não é possível vocês estão tudo viruleiro então eu fico a minha missão é isso cara esse personagem e aí vem o outro quebra-cabeça que é quais personagens faltam? porque ok em algum momento eu vou ter que reiniciar a franquia da Truma da Mônica os cafagens os cafagens já estão eles não vão fazer mais o Vitor está no franjinha e assim ah e aí depois que eu lanço o integral do astronauta o integral do astronauta todo mundo ah então a cada três tem um integral porque bobos vocês não são é claro a cada três tem um integral com uma historinha inédita de 20, 16 páginas aí os caras já olharam para a Bianca já olharam para a Bianca já olharam para o amigo do Jeremias é óbvio que eu vou tentar fazer isso claro que eu vou tentar fazer isso porque além de tudo quando você chegar na Europa com os integrais o cara fala pô tem integral já? os caras não estão isso muda tudo então é um exercício constante de ficar analisando o mercado brincando quais personagens estão faltando para encaixar e como se alguém falou aqui vai ter o momento dos reboots eu não sei se o Berute continua o astronauta isso tudo vai mudar como você falou do Chico Bento o Chico Bento mudou do Gustavo Duarte por Landelli porque o Gustavo não queria mais fazer e aí eu mudo também o tom o primeiro é de humor eu vou para o Chico Bento mais emocional a mesma coisa do Piteco no Piteco do Chico ele falou assim não onde eu quero levar o Piteco agora o Chico Bento não vai deixar nem na Graça que o Chico Bento podia o que ele queria fazer eu falei eu entendo eu entendo para quem viu os quadrinhos posteriores dele entende o que ele estava falando então assim é um exercício constante e eu fico quebrando a cabeça o tempo inteiro agora tomando um pouquinho mais de conta de mim mesmo descansando o que eu preciso para que as coisas continuem a sair do jeito que eu gosto e que vocês merecem mais alguém tem alguma pergunta quando José Aguiar vai fazer uma na pergunta vocês estão entendendo a pressão? vocês estão entendendo a pressão? vai saber será que o Camilo Solano não está aqui na versão número 2? vai saber não sei não sabemos mas o que eu posso dizer é que eu estou sempre de olho com todo mundo ninguém mais? ninguém mais? podemos fazer a tarde de autógrafos? boa noite boa noite de autógrafos? então muito obrigado a todo mundo agradecer a todo mundo que veio agradecer a Itibam obrigado a Itibam obrigado pela corrida e agora o Yoshi vai cansar essa mãozinha aí bora lá a gente vai seguir as ordens da senha tá? começa com o número 01 boa tarde L either dia a gente vai porque lutar a gente vai te oficina lá você vai lutar a gente vai a gente vai até bem explorar a gente vai mediante o você vai tít a gente vai a gente vai